Nós percebemos que o futuro da comida está no centro do debate da sustentabilidade. Em função das mudanças climáticas, também, por uma série de motivos, a agricultura no futuro vai ser muito importante e exigida, vai ter que mudar. E o foco dessa agricultura vai vir para os trópicos, e vai já estar vindo para os trópicos e para o Brasil, talvez, sobretudo. Então, nós começamos a pesquisar isso, a montar um evento em torno do futuro da comida. Chamamos especialistas de diferentes centros de pesquisa, universidades, jornalistas, e reunimos todo mundo para debater como será a comida no futuro. E nós percebemos que elas vão levar mais tecnologia, mais conhecimento, práticas novas, terá que respeitar o ambiente, e que há muita gente já pensando isso de forma fascinante e muito avançada. E aí E aí E aí E aí